Ora, viva os nossos internautas! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa edição de hoje. Temos o cidadão de Maurense, com o qual vamos falar comigo sobre as suas primeiras experiências nessa universidade, que é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, Canto Brasil. Entretanto, os nossos internautas aproveitem já para compartilhar essa nossa transmissão para os demais e aproveitem também inscrever no nosso canal, porque virá muitas, muitas novidades nesse nosso canal. A sua inscrição no canal vai ajudar muito para o crescimento desse nosso canal. Então, temos de lado o Tomás Augusto dos Azuis, um dos estudantes de Maurense, nessa nossa universidade. Vamos falar com ele, no qual ele vai ter a oportunidade de relatar as suas primeiras experiências, cá nessa universidade, e virá muitas novidades. Então, num pulo vídeo, virá muitas coisas. Muito boa tarde, Tomás! Boa tarde, irmão! Tudo bom? Sim, tudo bem! E, Tomás, qual foi a sua primeira impressão quando tu chegou aqui nessa nossa universidade? Bom, pra mim, eu achei impressionante, né? Porque é uma universidade que engloba todos os membros, sabe, membros da CQP. Uma universidade com política de internacionalização. Então, pra mim, pessoal, é muito legal ser uma estudante dessa universidade. Então, falamos do Timor-Leste. O Timor-Leste tem quantos grupos étnicos? Bom, de facto, no Timor-Leste temos três, há dois grupos étnicos, Pirapo e Calado. Pirapo fica na região leste e Calado fica na região oeste do país. E, falando em termos da extensão territorial, sabe? Sim. Pelo que eu sei e pesquisei, há quase 17, quilômetros quadrados, 17 quilômetros quadrados do Timor-Leste. Isso significa que o Timor-Leste é menor, enquanto a Guiné-Bissau tem 36.125 quilômetros quadrados em termos de extensão territorial. E, continuando com a sequência das questões, a qual vamos poder saber, enquanto estudantes, enquanto Timorense, e como é que está estruturado o sistema de educação? Bom, vocês têm aqui ensino fundamentalmente? Sim, tem o sistema de educação do Timor-Leste, a partir da infância, pré-escolar, depois para a primária, e primária, depois para a primária, quando comparamos aqui, ensino fundamental, depois para ensino meio, ensino secundário, e ensino superior, que é... E, em tal e qual com o nosso país de educação também? Acho assim. E vieste cá com muita experiência? Frequentaste já ensino superior ou aqui no Brasil hoje? No seu país, você frequentou o ensino superior? Sim, sim, já. Já frequentei, ensino superior na Universidade Nacional de Timor-Lorosa e eu fiz faculdade de Direito, sim. Faculdade de Direito. Terminaste o seu curso de Direito? Ainda não. Não terminaste? Sim. E depois conseguiste esta vaga de UNILAP, e você está a estudar mesmo? Sim, passei esta vaga de UNILAP, então eu decidi para vir encarar essa vaga. E o tal e qual aconteceu também comigo, eu era, eu estava lá no meu país, quando estava no ensino superior, que é a escola normal superior do CUT, para quem não me conhece, fiz o meu zero ano, primeiro ano, segundo ano, depois consegui essa vaga, decidi encarar, eu disse, olha, estou com, estou com visão, né, de ter formação superior, com estudação, essas coisas, então eu decidi encarar essa vaga. E como é que conseguimos? Me fale um pouco da sua integração em termos da culinária aqui no Brasil. É totalmente diferente com o Timor-Leste? Então, para mim, eu acho que não é muito diferente, não. É muito diferente, mas pouco com a similaridade. Então, isso me faz adaptar muito, adaptar mais fácilmente a nossa culinária no Brasil. No Brasil, sim. E também, eu queria que relatasse um pouco, bem sabemos que o nosso sistema de UNIL e educação são totalmente diferentes. E eu queria que relatasse um pouco sobre as suas primeiras chegadas cá no Brasil, não é? E eu, no meu primeiro semestre, tive dificuldades. E também da sua experiência com essa carreira. Acho que também é essa mesma dificuldade. Eu acho que todo mundo, estou estudando, é mais ou menos, sempre tive a res... Sim. Vou dar com essas dificuldades. Que essas dificuldades são mesmo. Sim. Mas, para mim, pessoal, mesmo que tive essa dificuldade, mas, para mim, tem esse princípio. O princípio de que todas as dificuldades que eu vou enfrentar, vou enfrentar, é com o pressuposto de vida universitária. Sim, sim. Eu decidi a minha vida. Para ser universitário, temos que preparar essa mentalidade para enfrentar esses desafios. É, com certeza. É verdade. É com certeza mesmo. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como fugir. Não tem como fugir, não. Sim, sim. Verdade. E eu queria que me falasse um pouco sobre... E depois de terminar a sua graduação, pretende voltar ou pretende trabalhar cá no Brasil? Pretende viver cá no Brasil? Ah, bom. Para mim, se Deus quiser, né? Se Deus quiser me permitirá para continuar meu mestrado, eu pretendo continuar. mas se não voltar, eu acho que aquele mundo quer voltar. Eu quero voltar. É próximo da família. Sim, certo. Mas se Deus quiser me permitir mais uma oportunidade, eu pronto para encarar esse desafio de vida. Entretanto, contemando com esta nossa discussão, para quem está no outro lado, temos o nosso convidado especial, um cidadão do Moraleste, no qual vamos saber um pouco do Moraleste, vamos saber também um pouco da experiência dele nessa nossa universidade. Para quem não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal, porque virá muitas novidades, já temos muitas coisas gravadas nesse nosso canal, e também virá muitas entrevistas, porrada de entrevistas para você. E continuando com as questões, ao rosto, eu queria saber se você tem ideia em qual parte do Brasil que tu ias, que essa unidade está, né? Está lá em São Paulo, ou Rio de Janeiro, nesses lugares estão luxuosos. Bom, antes de responder a sua pergunta, primeiro eu quero explicar um pouco, antes de eu vir cá, antes de eu ver que eu já tive uma expectativa, uma expectativa de que aquela universidade, nesse caso do Moraleste, fica situada no interior ou numa cidade linda. Mas, na verdade, quando eu cheguei aqui, quebrou a minha expectativa. É verdade, é verdade. No meu caso, também, decepcionei mesmo, decepcionei. Pensei que a Unilab era tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, cidade bem desenvolvida. Mas o essencial do nosso foco é estudo. O que querias dizer? Sim, sim. Mas vou responder a sua pergunta essencial. Por exemplo, temos essa expectativa, mas, em princípio, temos que ter esse princípio. Estou aqui e vou para aprender. Não comporte aquela cidade linda ou não. Nós estamos aqui como turistas. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Isso mesmo. Então, vou comportar a qualidade do ensino e a qualidade da educação da universidade que eu vou atender. E estás em qual semestre, já, na Unilab? Já passei um semestre e agora vou fazer o segundo semestre. Segundo semestre do curso da Letras de Língua Portuguesa. É muito interessante. E moras em qual município? Município... Aqui no Brasil. Município de Redenção. Município de Redenção. E também eu queria saber. E todos nós sabemos que o nosso sistema de ensino é totalmente diferente. Não sei da Timor-Leste. Quem pode justificar isso é você. Enquanto o meu país, falando do meu país, nós temos tanto déficit no sistema de ensino. E eu queria que relatasse um pouco das suas primeiras... Do seu primeiro momento, né? Na Universidade de Integração. Porque sabemos que as realidades são totalmente diferentes. Certo. E houve algumas dificuldades no primeiro semestre. Tanto da língua, né? Muitos dizem, muitos falam que os brasileiros falam mais rápido. Certo. Isso que eu falei, né? A primeira coisa... A primeira coisa é o novo ambiente que precisamos adaptar. E depois para outro aspecto que é a língua. A língua, sabemos que a língua tem diferentes sotaques, então... Isso me dificultou muito no primeiro semestre. O primeiro semestre. Sim, sim. Porque os professores, a maioria são dos professores brasileiros. Todos são brasileiros. Os brasileiros, então... Cada vez... Para mim, particularmente para mim, eu acho assim, mas... Porque a explicação que cada vez os professores falam, explicam... Sim. Eles explicam com muito rápido e... As pronunciações que eles fizeram, não conseguimos acatar. A captar, sim. Sim, sim, sim. Então, isso me dificultou muito para entender o conteúdo da disciplina. É, com certeza. E até eu tirei nota 2. Dois, 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 nota 2. Que é muito normal. Sim, sim. As realidades são totalmente diferentes. E, falando com... Continuando com as nossas séries de perguntas, perguntas de curiosidades que queremos... Queremos que o Tomás desse, né? Resposta quanto às nossas questões que vamos colocar. E como é que viste? Como é que tu comparas a culinária, né? Do Moro Leste com o do Brasil? Não foi difícil adaptar-se? Sim. Para mim, eu acho que... Não foi difícil, mas é fácil. Porque... Eu acho que... Somos... Temos iguais. Sim, sim. Que a culinária daqui... Não há diferença. Não há diferença. Não... Temos diferença, mas não... Não tão muito... Diferente, não. Não. Pouco similar. Pouco similar nada. E, em quanto à sua educação, não foi difícil? Não foi difícil também. Porque... Porque... Temos culinária, sim. Mas, em outro respeito, por exemplo, para adaptar o ambiente. Na primeira chegada, eu... Logo pensei assim... É melhor... Vou adaptar de... 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 De qual forma... De qual forma que eu pensei... Bem para mim. Para adaptar. Então, eu escolhi para entrar... Associação, o grupo, a organização dos guinenses aqui. Então, eles me facilitaram muito através do desporto, da atividade do desporto. Mais ao rosto de Jesus, o que o tens para dizer quanto a consideração final? Para quem está nos assistindo, nesse preciso momento, quer que seja guineense, timorense, angolano, moçambicano. Tá bom. Ah... Para todos os meus colegas, meus amigos, que já estão aqui, recém chegados. Ou para aqueles que... Para vocês que pretendem vir estudar aqui, para vocês... Quero... Quero concluir... A minha fala... Todas as coisas que eu citei, eu expliquei hoje... É como... É considero como... Pressuposto da vida. Pressuposto da vida. Não como a sua vida. Porque... Quem quer decidir... A sua vida... Ser um estudante... Ser uma vida universitária... Para... 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 A vida universitária... Temos que preencher esses pressupostos. Ah... Porque... Esse pressuposto... Vai nos... Ah... Ah... Enfrentar... Durante... Nosso curso... Durante... Nós fazemos o nosso curso... Aqui no... Unilave... Temos que ter as capacidades... Temos capacidade para... 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 Temos... Juntos... Até... Na próxima edição... Virá... Muitas... Novidades... Já... Gravámos... Muitos conteúdos... Sobre... Áreas... Conserváveis... Tivemos... Muitas... Entrevistas... Várias... Novidades... Podes conferir isto... Neste... Neste... Nosso... Canal... Estamos juntos... Que é na próxima edição... Tchau... Tchau...